Ele foi lá e cagou nas calças, mano, mas por que você tá com essa camisa aí que tu chana? Chana? Chana. Respeita! Que é xang, ó. É porque é a droga da barriga, né? É muito miojo que a gente come. Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Lidl. Eu sou o Pepe. E hoje a gente vai falar dos jogadores mais caros por idade. Ó, dentro dos 14, hein? Robson na tela, por favor, pra explicar. Vai lá, Robson. É a transferência dele, né? Por exemplo, o cara que com 14 anos foi o mais caro ser transferido e assim por diante até os 40. Vai chão, hein? Vai chão. Dos 14 aos 40 anos, ou seja, os jogadores naquela idade, pô, o Deymar foi transferido com 25 anos pro PSG. Ele é o mais caro aos 25 anos ser transferido. Não quer dizer que ele vai fazer 26 também, né? Não. E não ser transferido de novo. Então, é isso aí, beleza? E o jogador mais caro com 14 anos de idade é o inglês, Shei Yojo. Ponto esquerda. O nome de japonês, filho da puta. Na posição do Neymar. Ponto esquerda, ele foi vendido do MKDons, do Mortal Kombat Dons. Milton Keynes. Isso. Pro Liverpool. Pro Liverpool por 2,5 milhões de euros. Em 2011. Isso. Quando ele tinha 14 anos. Isso. O que que isso aconteceu com ele hoje? Ele vive sem emprestado. Ele ainda não despontou. Essa é uma bosta, né? Mas ele tem 19 anos, né? Se você nunca ouviu falar dele, é uma bosta. É, ele dá 20 anos. É novinho. Vai, vai, vai. Vamos esperar. Aos 15 anos, o mais caro foi vendido foi o Fran Merida, que inclusive jogou no Atlético Paranaense. O jogou no Caps. Meio campo. Ele foi vendido do Barcelona pro Arsenal em 2005. Ele tinha 15 anos. Por 3,2 milhões de euros. Deve ser tão bom que ele veio jogar no Brasil. Tá no sassonho agora. E o jogador mais caro do mundo, vendido aos 16 anos de idade. Cacho. Ó, esse tá fresco. Todo mundo conhece. Vinícius Júnior saiu do Mengão. Nem saiu ainda, né? Nem saiu. Tá emprestado com o Flamengo. Tá aqui. Ih, vai jogar no Real Madrid. Quanto foi? 45 milhões de euros. Será que vale? Vamos esperar, né? Só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Tem jeito que é bom. É bom, habilidou. Vamos esperar. Eu acredito que sim. Aos 17 anos, o Alexandre Pato foi vendido do Inter, de Porto Alegre, para o Milan por 22 milhões de euros. Isso em 2007. Até esconderam ele uma época pra não vender, lembra? Vai vender, pois é. Aí o Milan foi lá e pagou. Deu certo? Não sei. E aos 18 anos, o jogador mais caro a ser vendido foi o Luke Shaw. Lucas Shaw. Tinha que ser o Luke Shaw. Isso aí é nome de ração de cachorro. O lateral esquerdo jogava no Southampton. Gostei de você falar no Southampton. E foi pro Nido de Manchester. Pois é. Em 2014. Foi em 2014 por 37,5 milhões de euros. É grana. É grana. Mas ele é um bom lateral. Não sei se vale para o Luís, mas é um bom lateral. Tem um nome bonito. É Luke Shaw. Eu não queria chamar Luke Shaw. Aos 19 anos, a transferência mais cara foi do Anthony Martial. Que este é Martial. Que ele saiu do Mônaco para o Manchester United. Se ele pintar um quadro é uma arte Martial? Não. Será? Pode ser. E em 2015 ele foi vendido por 60 milhões de euros. É o jogador sub-20 mais caro de todos os tempos. Olha lá. É bom. E aos 20 anos, o jogador mais caro. Sterling. Ah, Sterling. Você gosta de falar o nome em inglês, né? Eu gosto. Sterling. O Sterling. É o nome de Pokémon. É. Sterling. 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 E ele? O Pokémon saiu do Liverpool. Ah. Para o Monster Cidade. Ah. Que ano que ele saiu? Ele saiu em 2015 por 62,5 milhões de euros. É dinheiro. Eu acho que ele é uma bosta. Tá bom? Eu acho ele bom. Mas você se sente. Bom, no videogame ele é bom. No videogame ele é bom. Eu compro no videogame. Vai dar. Aos 21 anos, pela primeira vez na lista, menino Neymar, meu querido Neymar, que saiu do Santos rumo ao Barcelona, por 88,2 milhões em 2013. O Santos ficou só com 17, né? É, isso que era estranho. Eu acho que é a transferência mais estranhe do futebol. Mas somando tudo, deu 88,2. Foi caro. Foi. Mas valeu a pena, né? Valeu. E aos 22, foi o João Pedra, John Stones. Então é o João Pedras. O zagueiro. João Pedras. João Pedras. Isso. Pedras no caminho, catei, todas assim construindo no castelo. E ele está fazendo isso. Se você for o Jobson, todas que você pegou, você fuma, não é? Se você for o filho do trabalho, sim. Isso. Daí você viu que ele saiu do Everton para o Manchester City. Em que ano? 2016, por 54,8 milhões de euros. Essa é a pedra mais cara que eu já comprou. O Jobson não ia comprar. É uma pedra preciosa. Essa é. Aos 23 anos aparece aqui o menino Pogba, que é muito caro, por sinal. O ex mais caro do mundo. O ex, o segundo jogador mais caro da história, que saiu da Juventus, que tinha pegado ele do Manchester United e, inclusive, o Manchester United recomprou ele, mas não tinha cláusula de recompra, né? Meio burrice, né? Foi, comprou ele de volta, o Manchester United. Por 105 milhões de euros em 2016. É dinheiro, hein? E vale pro Pogba. E vale pro Pogba. É bom. Não compensava juntar mais One e comprar um Neymar? É bom, não é? É bom. Não vale, né? Imagina se o Manchester United segura um One e fala, vamos juntar mais 100 e comprar um Neymar lá do Barcelona. Compre o Ramos Rodrigues, é o melhor que o Pogba. É. Não é a mesma posição, mas eu preferia. Tá bom. Eu acho o Ramos um cocôzão, tá bom? Mas é o melhor que o Pogba. E aos 24, aquela idade que seu tio fala, ah, 24, puta merda. Balé. Balé que saiu do Tottenham. Puta, você falou bem, né? Tottenham. Até cuspiu. Para o Real Madrid. Pois é, foi por 101 milhões de euros, é o terceiro mais caro de todos os tempos. E ele foi em 2013. E falaram, até esconderam. Foi na mesma época que o Neymar foi vendido pro Barcelona. Até baixaram um pouco o valor pra falar que o Chris Chris foi mais carrega. Foi em 94, fizeram em 95, né? Não, foi em 101. Só pra agradar o Chris Chris. Ah, acho que ele vai ficar filmado. É tipo coisa de criança, né? É. Claro. Ah, por que esse cara é mais caro do que eu? É bem isso agora. Ah, porque eu vou chupar o pau. É. Eu vou afofar a rola do amigo do barco. Semedor, deixa eu ver seu pau. E aos 25, de novo ele, Neymar Jr. De novo. Saindo do Barcelona há pouco tempo para o Paris Saint-Germain. Foi agora, em 2017. Pois é. Se você não tá em coma. O PSG foi lá e pagou simplesmente a multa, que é de... 222 milhões. Pô, eu graças. É bem estranho, porque falaram... Essa multa é um absurdo pagar. Quem paga? Por que que põe essa multa? Você não pode pagar então, seus imbecil? Os caras ficam bravos porque o time foi lá e pagou. Pagou, isso não deu, né? Coisa alta porque achou que não ia pagar. E pagaram. Cara, não... Ó, respeito a história do Barcelona. Mas não briga com o Sheik, não. Não. Não é o Emerson Sheik que vocês estão falando. Não, o Sheik. Chegou, mostrou o Sheik e levou. É, filho. Daqui, ó. Já era otário. Chupa otário. E com 26 anos, o mais caro foi de Magia, de Maria. Ah, vamos. Saiu do Real Madrid para o Manchester Unidos. Unidos de Manchester. Manchester Unidos também é bom. Gostei. Gostou. Porque fica tipo Estados Unidos, né? É, que ano foi essa porcadinha. Em 2014, logo após a Copa, o Real Madrid fez um grande negócio de falar, não deixa o Real Madrid. Ou o Di Maria ir embora. A gente pega o James Rodrigues. Olha o mesmo preço. 74 milhões de euros, aí foi embora. Se o Real Madrid segura o Di Maria lá, imagina o time. Aos 27 anos, a maior transferência foi do Instituto Suárez. Você gosta de falar inglês? Você gosta de falar inglês? Você gosta de falar. Instituto Suárez. Instituto Suárez que saiu do Liverpool rumo ao Barcelona. Por 80,6 milhões de euros em 2014. Valeu a pena. Valeu. Tá, resultado de volta. Tanto que estava até hoje lá. Crack, né? Você jogou até o cu cheio de maionese. Não, não. O Suárez é bom. O Suárez é crack demais. Eu sou fã do Suárez. Gosto dele. Mori eu. E com 28 anos, pra mim, o maior absurdo dessa lista, tá? Não que seja ruim. Não. Overrated, pessoal. Ah, demais. Do Napoli pra Juve. Saiu quem? Gonzalo e Guaí. Pois é. Por 90 milhõezinhos. De euros. É, 2016. E os caras do Napoli ainda ficaram puto. Eu falei, mano, eu ia dar graças a Deus. Cara, leva... Ele era bom no Napoli? Era. Ele era. Leva no aeroporto lá, você compra um time inteiro com esse dinheiro. Pô, cara. O Napoli, por que o Napoli comprar com esse time, com essa grana aí? Podia comprar o Luiz Cito Suárez. Podia. Com essa grana. Quem é melhor? Pois é. Pois é. A grana do Suárez. Você deu 10 milhões a mais do que valia o Suárez pra comprar o Iguaí. Você vai falar, pô, graças a Deus. Dá o de bala aí pra mim. Eu vou comprar o de bala. Aos 29 anos, ele Zinedine. Adora o Zinedine. Ser vendido com 29 anos por esse valor, né? Pois é. Zinedine Zidane, que saiu da Juventus, onde ele era muito bom, já melhor do mundo, foi pro Real Madrid. Por 77 milhões e meio de euros. Em 2001? Em 2001. Então hoje, você imagina quanto valeria isso. Pois é. O Zidane foi por 8 anos o jogador mais caro de todos os tempos. Que velho. Você vê a qualidade, né? E foi velho, porque ele foi com 29. Foi velho. Ó, pois é. Imagina o ZS com o 22. Pois é. Mas ele jogou demais, jovem jogou demais na madeira. Imagina se vender esse ele com cabelo ainda. Nossa! Porque com cabelo, é tipo o carro não tá batido ainda. Com cabelo, você fala, ó, esse ainda tá... E ele já tinha um buraco aqui. Aí o Itacarex, ó, já foi batido. Vale menos. E ainda foi grana, hein? É bom. E com 30 anos, fizeram a proeza de vender o Samuel Eto'o da Inter de Meião. Que tinha acabado de ser campeão. Campeão da Champions. Pois é. Venderam o Eto'o velho, hein? Aquela que o Anzi começou a comprar um monte de Brasília. É uma coisa que a China faz. É. O Anzi fez um tem padrão. Venderam bem. Venderam bem. 26,6 milhões de euros. Era o Eto'o, né? O Eto'o que chegou lá pra ser o maior salário do mundo, né? Que ano que foi? 2011. Aos 31 anos, Gabriel Batistuta foi jogar muita bola. Esse cara eu era fã, hein? Era o argentino que eu gostava. Foi da Fiorentina para Roma. E ele foi vendido por 32,1 milhões de euros em 2000. Ó, 2000. Ele é o jogador mais velho de todos os tempos, acima dos 30 anos vendido. Pô, é muita grana, hein? E mais a pena, porque a Roma chegou demais. É, porque você percebeu que agora vai caindo um pouco, né? Vai caindo o valor. Entendeu o que é o vídeo que a gente falou lá dos valores de mercado. O cara é foda, mas, né? Pois é, mas tipo, é o Batistuta. Quantos gols já tinha na seleção argentina? Quantos gols já tinha na Fiorentina? Então valeu o investimento? Valeu, porque a Roma foi campeã. Ou seja, nunca mais foi depois. E aos 32, o nome aqui é o nome de Traveco, hein? Chegue, velho. Ah, cheguei. Doleiro. Cheguei. De onde que ele saiu? Saiu do Newcastle para o Manchester City. Manchester City em 2009, pelo valor de 8,9 milhões de euros. Aos 33 anos, Claudio Bravo. Ele que fracassou saindo do Barcelona, indo para o Manchester City. Aí o Manchester City foi lá e pagou quanto nele? 17,8 milhões de euros em 2016, ano passado. É, pois é, não deu muito certo. Last year. Last year, gostei, gostei. E aos 34 anos, o francês Thurran. Lilian Thurran. Saiu da Juventus e foi para o Barça. Velho, hein? 4,9 milhões. O cara veio. Pois é, quase 5 milhões de euros. Zagueiro velho. Pois é, mas era bom, né? Tava lento, não? Tava, não. Thurran é bom. Foi em 2006, logo depois da Copa do Mundo, porque a França foi vice. Mas o Barça, que quase pagou 5 milhões dele. Pois é. Foi bem, era bom, né? Aos 35 anos, o Zé Roberto saiu do Bayern de Munique, rumo ao Hamburgo, por 3,9 milhões de euros em 2009. Pois é. Tipo, 20 anos atrás, ele já era velho. Já era velho. Mas era bom, né? E aos 36, temos o goleirão Dave James. Que eu lembro dele no Ineleve, que ele usava as Bermudana. Era Bermudana, que era colorido. E ele fez o caminho ao contrário. Ele saia do Manchester City para o Portsmouth. Portsmouth, ó. O Portsmouth seria o quê? A Porta da Boca? Porta da Boca. Olha só, né? Porque é Porta Door. Agora, eu sei, gente. Calma, calma. Ele saiu do Manchester City para o Portsmouth por 1,7 milhões de euros após a Copa 2006. Já era velho. Foi um dinheirinho. Você jogou na... Vai lá. Uma moneda. Mas ainda não era aquele, o Manchester City. Não. Aos 37 anos, o outro goleiro, o Brad Friedel, dos Estados Unidos, saiu do Blackburn Rovers, rumo ao Aston Villa, por 2,5 milhões de euros em 2008. Pois é, já era velho. Era um goleiro. O cara é cão. Fia sempre no alvo das Copas, que era no Brad Friedel. Parecia um dedão sem unha. É, verdade, verdade. Mas bom goleiro, jogou bem. E aos 38, temos o Marco Simeonovic. Ah, Marco Simeonovic é famoso, hein? Ele saiu do Limesol, do Chipre. Oh, uau. E foi para o Interblock. Da onde? Sei lá. Da Eslováquia. Time de Minecraft, Interblock. Pois é, foi para a Eslováquia, que é o país dele, né? Por 888 mil euros. Baratinho. É, deve fazer a Copa 2006. Se não tiver esse aí, deve ser caro. Mas deve ser caro, é uma grana, né? Porque, pô, e é um cara velho. Velho. Pois é, mas foi. É isso aí. Aos 39 anos, outro goleiro chamado Craig Brewster. Punk Brewster? É. Punk Brewster. Ninguém vai lembrar disso. Todo moleque jovem, dinâmico, não lembra de desenho dos anos 90. SBT, coisa e tal. O Craig Brewster saiu do Ivernestium, da Escócia, rumo ao Dundee, também da Escócia. Dundee. Por 395 mil euros. Mais ou menos. Em 2006. Também, velho, já. Qual foi a frase do final agora? Vou falar antes aqui, já. Antes, agora? É. Meu amor não tem preço. Meu amor não tem preço. Tá bom? Então, ó, não vai ter frase do final, você vai ter que ver o vídeo todo. Isso, vai ter que descobrir onde está a frase. Você não ser... Isso é só para os babacas aí. Você não roubar. Vai falar, roubar. Eu só vi a frase, hein? Pois é. Deu para comentar primeiro? Agora vai dar cada hora um teco do vídeo. Pois é. Isso é sugestão dos caras que assistem tudo, né? Fala, ó, eu assisti tudo, os caras já estão comentando. Quarentão. Quarentão é o Bogdan Steléia. Bogdan? Bogdan Steléia é um romeno, goleiro bom, era bom, jogou a Copa do Mundo. Cara, é outro Nike. É. É jogo com o Raj. É. Coisa boa. Ele saiu do Unireia e foi para o Brazov. Brazov, da Romênia também. E venderam por 98,7 mil euros em 2008. Caro por um corrente de quarenta. Eu não vendo meu Bogdan por 98 mil euros, Eduardo. Olha, depende da proposta, né? Tem gente que libera de graça. Tem gente que libera de graça. Agora, se o cara chega aqui e fala, eu vou te dar um milhão de euros para você dar o Bogdan para mim. Como que era o cara do Palmeiras lá que liberaram de graça? O Tobio, né? O Palmeiras liberou o Tobio de graça. Liberaram o Tobio de graça. O Palmeiras liberou o Tobio de graça. Pelo menos esse aí vendeu o Bogdan por quase 99 mil euros. 99 mil euros para dar o Bogdan. Ok. Tá bom. E fica por aqui esse vídeo. Se você gostou, deixe nos comentários. Fala o que você gostou. O que você não gostou. Dicas de próximos vídeos, né? E dicas. E se inscreve no canal. Dá like. E se inscreve que é importante. E se inscreve. Clica ali no rostinho do Pepe. No meu, vai. Hoje, né? Vamos mudar. No meu rostinho. Loiro, lórdico. Cacontibes. Você que é da época velha. Clica no meu rostinho aqui. Vai estar o escudo futirinha. Seja lá, escreve. Aí na cara do Pepe aqui vai aparecer outros vídeos para você assistir. Beleza? E já assiste. Ajuda a nós pra caramba. Dá like pra caramba. Comenta pra caramba. A gente se vê no próximo vídeo. E... Falou.